Ontem nós publicamos um boletim depois de tanto tempo sem publicar, mas o motivo pela publicação foi que houve uma fake news que se esparramou pela cidade e percebemos que a população ficou apreensiva diante de tal notícia que não era verdade. Então, decidimos vincular esses dados para que a população se acalmasse. É importante a gente destacar que essa situação epidemiológica, em todo o nosso país praticamente, a gente pode dizer que está controlada, não é, secretário? Sim, após o Ministério da Saúde disponibilizar o medicamento, o tratamento para o Covid, nós estamos mais tranquilos diante de todo aquele cenário que foi vivenciado por todos nós. Outra gente fala também que a população busque os meios oficiais para se informar dessas situações. Isso, sempre que necessário, a Secretaria de Saúde, através da Prefeitura, estará divulgando dados ou algum informativo para a população. Mas que, neste momento, está tudo sob controle, todos os PSFs estão abertos para, caso alguém tenha sintoma, sintoma gripal, pode estar procurando a unidade. E, desde que o médico acredite que possa ser o Covid, ele pode estar solicitando o teste e seguir todo o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde. E a vacinação segue sempre sendo a melhor saída, não é, secretário? Sim, nós pedimos para que todos tenham cuidado com a sua saúde e que procurem seguir o que o Ministério da Saúde determina, que é fazendo a aplicação da vacina. E as vacinas estão todas disponíveis também nas redes de saúde aqui de Alto Garça? Sim, todo o esquema vacinal, de todas as faixas etárias, nós temos aqui nas unidades de saúde. Então, não é o momento para a população entrar em pânico, a situação está controlada? Não, neste momento pode todo mundo ficar tranquilo, que o cenário é positivo, né? E vamos vacinar. Tenham esse cuidado de se cuidar e cuidar de todos os seus familiares. Então, vamos lá.